Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e sempre vem do Big Tech, seu canal de tecnologia aqui no YouTube. Hoje vamos ao preview do Verne Apollo 2, então bora pro vídeo. O Apollo 2 é fabricado pela Verne e roda Android 8.1. Ele vai ser lançado dia 26 de março de 2018 e o link da pré-venda dele tá aqui na descrição e também no primeiro comentário. Ele possui uma tela de 6 polegadas, de resolução 2160x1080, usa tecnologia IPS, não possui nenhum tipo de proteção anunciada pela Verne até o momento. O PPI é 402. Seu processador é o Helio X30 fabricado pela MediaTek de 10 núcleos, 2 de 2.8 GHz, 4 de 2.3 e 4 de 2.0 GHz. A GPU é a PowerVR 7XTP MT4. Suas câmeras não tiveram a fabricante anunciada ainda, vindo da Verne provavelmente deve ser Sony. Eu vi algumas imagens dessas câmeras no MWC, pra quem não sabe o MWC é um evento de tecnologia. E me parecem muito pelas cores, pelas tonalidades, me parecem ser Sonys. Bem, a traseira possui 16 megapixels com um auxiliar de 13 e a frontal possui 8 megapixels. Vale lembrar que somente a traseira possui o flash e ela grava em 4K a 30fps. Ele possui 6GB de RAM, do tipo DDR4, numa frequência de 1866 MHz. Memória interna, 128GB, expansível até 128 por meio de cartão microSD. Na parte de conectividade, ele possui uma tela para 2 chips, ou um chip e um cartão microSD, Bluetooth 4.0, Wi-Fi BGN em 2.4 e 5 GHz, GPS a GPS GLONASS e Beidou, 4G que funciona no Brasil, e uma tela Type-C para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, ele possui de proximidade, sensor de luz, acelerômetro, bússola, giroscópio e o biométrico. Sua bateria possui 5.000 mAh, fabricada pela Verne, com uma entrada de energia de 9V 3A, possui o quickcharger e a bateria não é removível. Seu design conta com botões virtuais, um corpo em metal, alto front na parte de baixo, disponível nas cores preto e vermelho e um peso de 178g. Chegamos então na parte do preço dos pros e dos contras. A começar pelo valor, ele está sendo encontrado por R$ 1.340,00 nos links da descrição e também do primeiro comentário. Bem, o primeiro PRO é o processador X30 da MediaTek, um processador que veio muito, depois de muitas polêmicas, conseguiu ser lançado, primeiro pela Meizu e agora pela Verne. Bem, qual o diferencial desse processador? Primeiramente, é aplicações 3D, principalmente para VR, e vocês viram a GPU dele é bastante parruda, tem até o nome de VR, né? PowerVR. Ou seja, para rodar aplicações 3D, essas de VR que usam realidade aumentada, esse processador é ótimo. E também para trafis do dia a dia, ele não deixa na mão, é um ótimo processador para você que vai usar WhatsApp, Facebook, Instagram e perfeito para você que vai jogar no celular. Memória RAM 6GB, está bem agradável, vai te garantir uma fluidez na hora de trocar aplicativos, de mexer no Android no dia a dia e também vai garantir que o celular não trave durante o dia. Pois é comum em celulares de baixa memória RAM, você vai usando e o celular tende a dar aquelas travadas e aí você tem que reiniciar para ele voltar ao normal. Bateria, eu sei que é meio pretencioso falar da bateria sem ter teste de bateria dele ainda, mas eu vou basear meus argumentos no Meizu 7, que foi o primeiro a usar o X30. O Meizu, usando o X30, ele consegue ali ter 10 horas de tela em navegação, mas ele possui apenas 3.500 mAh de bateria, enquanto o Verne Apollo 2 possui 5.000. Se a gente usar assim a porcentagem, mais ou menos umas 16 horas de tela para o Verne Apollo 2, ali você navegando na internet com a tela ligada, enfim, que é o que gasta mais bateria do celular. E o Meizu provou que o X30 não é tão beberrão quanto os anteriores da linha X, X20, X25 por exemplo. Suas câmeras também é meio pretencioso falar, mas como eu vi testes dela ao vivo no MWC, são boas câmeras, tem bom foco, tem boas tonalidades de cor principalmente. A única dúvida que fica é quanto a gravação noturna, enfim, esses detalhes que não é todo mundo que usa, mas são boas câmeras na minha opinião. Armazenamento, 128 GB de armazenamento para você guardar seus filmes, séries, aplicativos, músicas. Armazenamento de sobra para um usuário comum que estaria acostumado com 32 GB, 16 GB, é um paraíso. E além do mais você tem a opção de expandir a memória, mais 128 GB. A única coisa que me enxateou nesse aparelho é que de novo a Verne não colocou proteção na tela, ou se colocou, não anunciou, mas não seria muito inteligente, né? Deixar o celular disponível para compra sem anunciar uma proteção na tela. Mas até o momento, sem proteção na tela anunciada para esse aparelho. Mas me diz aí, você compraria o Verne Apollo 2? Responde aqui no card ou nos comentários, vale lembrar que o link dele está aqui na descrição e também no primeiro comentário. Mas então foi isso, se você curtiu o preview do Verne Apollo 2, deixa aquele like, se não é inscrito, se inscreve. Vale lembrar que o canal tem um grupo no Facebook e também no WhatsApp, onde dou cupom de desconto e tiro dúvidas nos celulares que aparecem aqui. O link está na descrição, mas foi isso. Valeu, falou e até a próxima.